Polícia Militar Apreende Drogas em Santana do Araguaia A Polícia Militar apreendeu no último domingo, dia 15 de outubro, uma quantidade de maconha em Santana do Araguaia, no sul do Pará. O dono do entorpecente conseguiu fugir quando os militares chegaram no local. A Polícia Militar estava realizando rondas pelo bairro Jardim Carajás, quando avistou dois indivíduos que apresentaram nervosismo ao avistar a viatura policial. Em poder dos jovens, os agentes encontraram cinco papelotes de maconha. Questionados, eles disseram que havia adquirido o entorpecente de um homem conhecido como Gabriel Galo Cego, em uma casa do bairro. Ao chegar na residência, Galo Cego pulou muros de residências vizinhas e conseguiu fugir do cerco policial para uma área de mata. Em cima de uma tábua, os policiais encontraram dois tabletes e meio de maconha prensada, uma balança de precisão e uma pequena quantia em dinheiro. O material apreendido, junto com os dois jovens, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia para as medidas legais.